Olá, neste vídeo demonstraremos como protocolar o pedido de certidão negativa de infração ao Código de Ética Profissional. Lembramos que este procedimento é permitido ao profissional que já possui registro ou visto ativo e que esteja regular no CREA Minas. Para iniciar, selecione a opção Protocolos e, em seguida, clique na opção Cadastrar Protocolo. Em Assunto, selecione a opção Certidão e, em seguida, selecione o item Certidão Negativa de Infração ao Código de Ética Profissional. É muito importante que você leia atentamente todas as orientações e marque todas as declarações. Os campos que contêm asterisco são de preenchimento obrigatório. No campo Descrição do Protocolo, informe o motivo da solicitação. Importante ressaltar que o CREA Minas poderá, a qualquer momento, solicitar a apresentação de documentos originais ou autenticados. Conclua sua solicitação clicando no botão Cadastrar. Você será direcionado para uma página contendo o número e os detalhes do protocolo. Pronto! Você receberá um e-mail confirmando sua solicitação. Transcrição e Legendas por Quintena Carta Transcrição e Legendas por Querida Carta